A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem fuga, essa é minha vida Eu olho pros lados e não vejo saída Tudo quero, nada posso Sofridas são as lágrimas que escorrem nos meus olhos Herdei do meu pai, a miséria, o vício, eu dou bagulho Sou mais um criminoso de plantão Nas esquinas desse mundo Eu digo de passagem Sobrevivente, bandidagem Luz vai passar por mim, cerca minha imagem Sou o bandido descrito pelo comerciante Que olha de cima e baixo e foge o fragante A cadeia, muita coisa é minha casa Dentro de um quadrado, cinquenta homens e a revolta acumulada Minha liberdade é a rua Onde durmo e acordo, eu sigo na vida dura Na selva de pedra Miliano, passo fome Eu sou cachorro, não sou homem Bendigo ou lobisomem Apelitei o de monte Só não me deram o nome Feito lixo, eu tô jogado Meus panos tá curado Ninguém se importa Só faltou me jogar na cova As criança faça Olha o desconfiado Algumas até dá risada Outras vira a cara, é normal Escuta algumas dizer Aquele homem é marginal Cuidado com ele, que ele é mau Pode crer Não é nada fácil ser comparado com o diabo Todos os dias, menos olhos Me vigiando As mesmas bocas me julgando E aqui fico eu Renegado pelos homens Talvez também por Deus Sem casa, sem comida Meu rosto barbado Meu corpo cheio de ferida Eu deito na calçada Comerciante, vem me jogar água Eu fico louco Vontade de dar um soco Ninguém se entende Nenhuma mão pra me estende Sou um homem da rua Sem futuro, sem saída Eu sou um homem só Essa é minha vida Os caminhos da vida Que nos levam sofrer Os caminhos da vida Que nos levam sofrer Que nos levam sofrer Que nos levam sofrer Eu fico aqui deitado Nesse chão gelado Aí me lembro do passado Minha mãe só me espancava Meu pai nem na minha cara olhava Apanhei pro Edmont Dizendo de cicatriz Eu tenho no meu corpo Faltava olhar pra minha mãe Ela dava o couro Eu tinha 15 anos Meu pai comprou um cano Sem querer Atirou pro encanto Acertou Minha mãe foi na cabeça O sangue escorreu Minha mãe morreu Foi acertar As contas com Deus Meu pai Se desesperou Pois o cano Na nuca disparou Se suicidou E eu ali presente Aquela cena foi impressionante Os dois corpos Enfossados de sangue O cheiro era forte Era o cheiro da morte De repente Naquele meu barraco Colou um monte de gente Curiosos Veio a polícia O M.E. Elevou os corpos Me senti perdido Ninguém nem sequer Se importou comigo Saí pelaquela porta Querendo um pouco de paz Segui em frente pela rua Sem olhar pra trás Aquele momento Foi decisivo Na selva de pedra Mas o menino perdido Na movimentada esquina No semáforo fechado Rolou o primeiro trocado Foi ali também O primeiro baseado Começava a trajetória De mais um viciado Tempo foi passando A vida me levando Entrei na função De alguns balandros Muito bagulho Muita breja Foram muitos anos Dessa vida Servindo capeta E hoje estou aqui Colado na calçada Viciado nessa vida Desgraçada Mulheres muito linda Passa por mim Toda cheirosa Enquanto isso Estou aqui Fedendo bosta Eu sou isso Eu sou um lixo Homem nojento Chamado de mendigo Sou uma paquitéria No centro da cidade Estou ferindo A moderna paisagem Estou certo Estou errado Estou mesmo É me levando Pro buraco Eu deveria Fazer uns Corre na vida Dar um trampo Minha idade Hoje 37 anos Mas é mais fácil Pra mim viver assim Pedindo ping Esmolando por moeda Pagando pelas ruas Com a calceia de merda Sou um homem solitário Fracassado Marcado pelo passado Jogado pelas ruas Feito um indigente Condenado pelos meus próprios atos Fugi de Deus E abracei o diabo Os caminhos da vida Que nos leva a chorar Que nos leva a chorar Que nos leva a chorar E nos leva a chorar E nos leva a chorar Que nos leva a chorar Os caminhos da vida E nos leva a chorar Eu vou pra mim viver assim Entrave o parceiro A chorar E nos leva a chorar E nos leva a chorar E nos leva a chorar Que nos leva a chorar E nos leva a chorar E nos leva a chorar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti